Novamente, o Império do Marangá vem mostrar o seu carnaval A força tem uma raça, tem um para-nos, homem Alô, Império do Marangá, vem comigo! Hoje o Marangá enaltecido, e a morte da menina No tricentenário da história Só com o vento brilha a lua O mar e nós com o dedo a sonhar Um sonho, um sonho de liberdade E o povo Dois arnavales da Bahiafrica surgiam Os cantos em forma corações A todos os negros, os telomos Que regressaram a soar nações No dataracinharê, no dataracinharê Correr em roupa, sons aos uixás Opa! Axé! A liberdade Toda o odor tem tempo Mas sempre É teu veredas do sol A brilha da brilha E regras a vantagem de lá Com alegria E o lugar E a nada Vou resumir, resumir A força de uma raça Tem para nós dormir Mas hoje Vamos em casa do Maracan Desaporte o mar Podem ser eternário da estrada Só que o vento brilha a lua O mar e o mar nos contenda a sonhar Um sonho, um sonho Vamos de nada A liberdade Regulou Dos atabares da manhã Que surgiram os cantos Em forma de orações A todos os negros Hoje loucos A liberdade A nação Nunca para ser Vamos lá Vamos lá Vamos brincar Vamos lá O povo assim só se chás Tomar a chefe A liberdade Tudo da um louco Onde tem Tudo da cara se arei Tudo da cara se arei Correndo Ovo assim só se chás Tomar a chefe A liberdade Tudo da um louco Onde tem Mais gente Entre os filhos O sol A brilhar A brilhar A brilhar E o dançamento Pra jogar Tá bonito Paraná Que beleza Que beleza Essa é a nossa bateria, nossa 10 Vamos lá bateria Você tem uma raça É para construir Salvo o rei Vou resolver Resumir